Um bom dia a todos vocês de Santa Isabel, Sirilândia, Natinópolis, assentamento Nova Aurora e toda a área rural. Estou aqui nesta manhã, vim compartilhar com vocês que graças a Deus eu estou me restabelecendo da minha saúde. Estou em casa, portanto, trabalhando sim. Quero aqui nesta manhã agradecer imensamente ao doutor Elias e a doutora Carol que estão aí à frente dos nossos trabalhos na área da saúde. Juntamente com as suas equipes, tentando combater esse vírus, esta pandemia que assola o mundo todo. Juntos venceremos mais esse obstáculo que estamos atravessando. Mas para isso, eu peço a vocês que continuem usando máscara, usando álcool em gel, mantendo o isolamento social e também o distanciamento. Isso é de fundamental importância neste momento. Obrigado a cada um de vocês que tem orado para o restabelecimento da minha saúde, de toda a minha comunidade, do Brasil e do mundo. Continuemos com as nossas orações, porque com fé, com certeza, venceremos tudo isso juntos. E em breve estarei aí com vocês.